Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP em Business Application e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje nós iremos aprender como criar um link de compartilhamento externo de uma pasta ou de um arquivo no SharePoint, para você conseguir disponibilizar esse link para alguma pessoa externa, fora da sua organização. E para isso, vocês vão ver que precisa de uma configuração ali dentro do SharePoint para você conseguir garantir a criação, a geração desse link via Power Automate. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Bom, então aqui, já no Power Automate, eu vou criar um fluxo, um fluxo instantâneo. Vou chamar aqui de obter link externo, tá? Vai ser um fluxo de disparo manual para a gente conseguir testar aqui, tá? E olha só, então eu vou usar como exemplo esse meu site aqui do SharePoint, que é um site teste. Aí eu quero pegar o link, por exemplo, dessa pasta aqui e compartilhar ela para uma pessoa externa, fora do meu ambiente. Então, como que a gente faz? Super simples, né? Aparentemente. A gente vai usar aqui o conector do SharePoint. SharePoint. E aqui a gente vai usar a seguinte ação, né? Criar o compartilhamento para um arquivo ou uma pasta, tá? E aqui, super simples, ele vai pedir o site, ok? Vou pegar aqui o Power Automate Elite Lab, a biblioteca de documentos. Que está em documentos. O ID do item. Vamos fazer o seguinte, antes eu vou obter esse item, né? Então, vamos colocar aqui, ó, SharePoint. E vamos obter o item. Obter item. Vamos pegar aqui. Obter arquivo. Obter metadados de arquivo. Obter metadados de pasta. Então, vamos pegar esse daqui, né? Obter metadados de pasta usando o caminho. Então, beleza. Vou passar aqui para ele. Power Automate Elite Lab. E o caminho da minha pasta. Então, eu consegui, na etapa seguinte, capturar essa informação. Documentos compartilhados. Essa pasta aqui, teste, tá? Essa pasta aqui que eu quero pegar. Então, na etapa seguinte, aqui, no ID, eu vou selecionar o ID dessa pasta. O item ID aqui, tá? E olha só, além disso, a gente tem aqui, ó, tipo de vínculo, tá? Vou colocar aqui, ó. A pessoa pode visualizar e editar também. É o que a gente, geralmente, tende a disponibilizar quando a gente está falando de uma pasta, né? Se fosse um arquivo, poderia ser apenas visualizar, mas vou colocar aqui, ó, visualizar e editar, tá? E aqui no escopo, olha só, eu vou colocar pessoas, qualquer pessoa com link incluindo pessoas anônimas, ou seja, pessoas externas à minha organização. Vou dar um salvar e vamos ver como o Power Automate vai se comportar nesse aspecto, tá? Então, deixa ele salvar e agora nós vamos testar esse nosso fluxo. Execução manual, é a primeira execução, ok? Beleza, vai passar aqui as conexões, continuar. Fluxo de execução, vamos observar aqui como o Power Automate vai se comportar nesse caso, tá? Concluído, ok. Agora é só aguardar a execução. E olha só, já deu o erro aqui, tá? Se a gente for depurar esse erro, o que ele está falando aqui, basicamente, né? Não permitido, tá? Por quê, né? Está desabilitado o compartilhamento. Aí você vai falar, tá, mas posso vir aqui no meu site e trocar o tipo do site, né? Se eu não me engano aqui, informações do site, ou permissões do site, agora eu não lembro aqui. Informações do site, colocar aqui, né? Público. Só que o público, olha só, qualquer pessoa na organização. Ou seja, essa pessoa ainda precisa estar dentro da minha organização. E como que a gente resolve isso? Super simples, se você for admin do SharePoint. Se você não for, você vai ter que pedir para quem é admin fazer essa parametrização para você. Basicamente, é como a gente acessa o painel de administração do SharePoint. A gente coloca aqui, ó, nossa organização, ok? Traço admin.sharepoint.com Então, o meu aqui é dataanalyst.br, que é a minha conta de dev, tá? Tanto que se você observar aqui, ó, é a mesma org, tá? Traço admin.sharepoint.com Se você conseguir cair nessa tela com essas configurações aqui habilitadas, maravilha! Você tem a permissão de admin. Se não, você vai ter que pedir aí para quem for admin. E aí, a gente vem aqui, ó, em sites ativos, tá? E busca o site cujo qual você quer modificar. No meu caso, aqui, ó, Power Automate Elite Lab. Vou criar, vou clicar em cima dele. E aqui ele expande algumas configurações. E aqui eu tenho algumas abas, tá? A gente tem que vir aqui, ó, aba configurações, tá? E aqui em compartilhamento de arquivo externo, tá? Aqui tá como convidados novos e existentes. A gente tem que trocar aqui, ó, por qualquer pessoa, tá? E dá um salvar. Fazendo isso, a gente tá falando para o SharePoint que agora o Power Automate, qualquer outro software, né? Qualquer outro programa, qualquer outra suíte, a gente pode conseguir gerar um link de compartilhamento externo, tá? Então, olha só. Fiz essa mudança. Agora a gente vai voltar aqui no nosso fluxo. Vou dar um editar. E vou pedir para testar novamente. Vamos ver se esse erro vai persistir, tá? Testar. Ok, vamos aguardar aqui. Fluxo de execução. Concluído. Vamos aguardar a execução e vamos ver se deu certo. E olha só, voa lá. Deu certinho, ó. Agora, ele gera, ele conseguiu gerar o link, tá? Ele conseguiu gerar o link aqui de compartilhamento. Então, se eu pegar o link aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a web URL. Esse daqui. Vou dar um Ctrl C e vou pedir aqui para guia, vou pedir para abrir uma guia anônima aqui. E olha só, eu estou aqui na guia anônima agora e vou colar o link que eu copiei. E vou dar um Enter. Vamos ver se a gente vai conseguir acessar aqui. Eu estou na guia anônima, não estou logado. É como se eu fosse um usuário externo. E olha só, agora eu consigo aqui, inclusive, ó. Baixar esse arquivo, interagir dentro dessa pasta, carregar novos arquivos. Então, é assim que a gente consegue criar um link de compartilhamento externo utilizando o Power Automate. E aí você vai deixar nos comentários aí se isso já ocorreu com você, se você tem uma outra solução parecida. E se, de alguma forma, esse método aqui te ajudou, comenta aí também para eu ter esse feedback e saber que esse vídeo está atingindo o público que está precisando desse tipo de ajuda. Certo? Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o joinha. Quem não for inscrito, olha aí embaixo, confere, se inscreve, ativa o sino. Estou sempre trazendo vídeos com grande frequência aqui no canal. Inclusive, já estou chegando a quase 300 vídeos publicados aqui de maneira 100% gratuita. Certo? Mas é isso. Vou nessa. Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí E aí